Olhos Profundos Se mora no meu pensamento Sonho acordada, quantos minutos Pra dizer que o teu sorriso ilumina o meu mundo Impossível de escrever, vou cantar pra você Se eu pudesse contar as estrelas, contaria Se eu pudesse juntar a areia no oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse contar as estrelas, contaria Se eu pudesse juntar a areia no oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria O quanto eu te amo Sonho acordada, quantos minutos Pra dizer que o teu sorriso ilumina o meu mundo Impossível de escrever, vou cantar pra você Se eu pudesse contar as estrelas, contaria Se eu pudesse juntar a areia no oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse contar as estrelas, contaria Se eu pudesse juntar a areia no oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse colorir o céu, eu te amo Se eu pudesse contar as estrelas, contaria Se eu pudesse juntar a areia no oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria Quanto eu te amei